E o que o senhor tem a me dizer sobre isso aqui, ó? Esse ano agora, de 2024, aumentou muito o índice de assalto a ônibus e mortes também de motoristas de ônibus. Tu sabe qual o local que tem o maior número de furtos e roubos em São Luís? Os terminais de integração. Acabei de vir lá na Itaquibacanga. O prefeito Itaí prometeu fazer um terminal de integração. Fez lá na Itaquibacanga? Nunca. E sabe o que é mais absurdo? É que o prefeito Itaí, na campanha, ele prometeu reformar todos os terminais de integração. Não reformou nenhum. Prometeu entregar três novos terminais de integração. Não entregou nenhum. A última vez que um terminal de integração foi reformado em São Luís, não foi por ele nem pelo prefeito que passou. Foi reformado por mim quando eu estava no PROCON. Bora resolver? Vamos resolver. Ponto com o senhor, viu? E aí